Você que trabalhou ou teve algum parente que trabalhou antes de 1988, preste atenção nesse caso. Olha quanto de indenização essas pessoas estão pedindo com base naquela decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Elas propuseram, ajuizaram uma ação e pedem mais de R$ 163 mil de indenização contra o Banco do Brasil, exatamente com base na decisão do tema 1150 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Já explico melhor esse caso aqui, mas é sempre importante esclarecermos do que se trata. Tema 1150 do STJ consiste basicamente no seguinte. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o Banco do Brasil é o responsável pelo ressarcimento aos trabalhadores daquela época por conta de saques indevidos, desfalque nos valores das contas do PASEP e não aplicação dos corretos rendimentos. Para facilitar a sua compreensão, venham comigo aqui para a página do STJ. Verifiquem aí na barra de endereços que nós estamos no site oficial do Superior Tribunal de Justiça STJ. Aqui estão as informações. Tema repetitivo, 1150, situação trânsito em julgado, significa dizer que não cabe mais recurso e a tese firmada foi a seguinte. Perceberam? Registro. Repito a exaustão. Estamos aqui no site oficial do STJ. Item 1 da tese. Vejam comigo. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva. Significa dizer é contra o Banco do Brasil que eu vou ajuizar uma ação para discutir indenização a respeito de falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP sobre saques indevidos e desfalques, além da não aplicação, olha aqui, ó, ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo conselho diretor do referido programa, ou seja, do PASEP. Essa última parte aqui do item 1 é basicamente o seguinte. As contas do PASEP, àquela época, tinha um conselho diretor. E esse conselho diretor, assim como o conselho da Previdência Social, que estabelece a taxa máxima de juros, assim como o conselho curador do FGTS, que estabelece a distribuição dos resultados, o conselho diretor aqui do PASEP estabelecia um índice de atualização monetária, que foram vários à época, né? Depende do período. Mas poderia ser o INPC, poderia ser qualquer um desses índices famosos que a gente conhece. Acontece que o Banco do Brasil, ao invés de seguir essa determinação, aplicava um índice menos vantajoso para os trabalhadores, o que resultou em prejuízo para os trabalhadores e, no caso do falecimento desses, os seus herdeiros. Pois bem, agora, com base nessa decisão, o STJ vai ter que aplicar o índice correto. Isso é identificado por meio de uma perícia contábil. Tem um profissional que faz isso. Vamos lá. Então, nós já sabemos aqui que o Banco do Brasil é o responsável por essa devolução, ressarcimento, indenização, conforme vocês verão na sentença a seguir. No item 2, gente, diz o seguinte, A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto lá no artigo 205 do Código Civil. Prescrição decenal significa dizer 10 anos. Então, em outras palavras, Eu tenho 10 anos para ajuizar uma ação de indenização por danos causados pelo Banco do Brasil por saques indevidos, desfalques e não aplicação dos corretos rendimentos lá nas contas do PASEP. Tá, mas esse prazo eu começo a contar a partir de quando? E aí nós vamos aqui para o item 3 da tese firmada lá no STJ, o qual está assim redigido. O termo inicial, ou seja, o início, quando que eu começo a contar? Termo inicial para a contagem do prazo prescricional, qual seja? O prazo aqui de 10 anos. É o dia em que o titular, comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Eu não tinha conhecimento disso. Para você ajuizar essa ação, você deve comparecer em qualquer agência do Banco do Brasil e solicitar a cópia dos extratos, chamada tecnicamente de microfilmagem ou microfichas. Então você vai pegar esse documento e você vai identificar se houve ou não falha, saque indevido, desfalque e não aplicação dos corretos rendimentos. Opa, houve, constatei. Então é esse momento que você toma conhecimento. Logo, é a partir desse dia que começa a contar o prazo prescricional de 10 anos. Entenderam? Já comenta aí. Escreva aí nos comentários se você entendeu esse tópico. Dito isto, venham comigo agora para a ação. Nós temos aqui uma ação que eu estou usando como exemplo, para vocês entenderem. Então aqui nós temos o seguinte, é uma ação lá da Justiça do Estado de Goiás, comarca de Goiânia, requerido Banco do Brasil. Perceberam? Trata-se de ação de indendação por danos materiais proposta por, em desfavor do Banco do Brasil. E essa pessoa quer o quê? Informa que essa pessoa que já faleceu, esse trabalhador, nunca fez saques do montante lá de sua cota do PASEP. E para a surpresa de seus herdeiros, não havia saldo disponível. O que é que estão informando aqui, pessoal? Não houve saque, o valor foi para onde? Por conta disso, eles pugnam pela condenação do requerido, ou seja, condenação do Banco do Brasil, ao pagamento de R$ 163.923,54, correspondente aos descontos indevidos na conta PASEP, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 10 mil e danos materiais no valor de R$ 5 mil. Utilizando, repito a exaustão, a ação judicial como exemplo de como esse caso está se desenvolvendo na justiça após a decisão, o entendimento, o posicionamento do STJ, lá no tema 11.50, sobre a responsabilidade do Banco do Brasil no que se refere ao PASEP. Vocês entenderam o que eu expliquei até aqui? Repercuta o seu entendimento aí nos comentários. Para mim, é sempre motivo de muita satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E, por fim, compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. e eu te vejo na minha próxima apresentação. E aí e aí e aí e aí